O jardineiro. Nos Estados Unidos, a maioria das residências tem por tradição um lindo jardim com gramado e diversos jardineiros autônomos para cuidar e fazer a poda. Certo dia, um executivo em marketing de uma grande empresa contratou um desses jardineiros. Ao chegar a casa, viu que havia contratado um garoto de apenas 13 anos de idade, mas como já havia assinado, não poderia voltar atrás. E, embora indignado, permitiu que o garoto fizesse o serviço. Quando o garoto terminou o trabalho naquele dia, pediu permissão ao executivo para usar o telefone, a que fora prontamente atendido. Contudo, o executivo não teve como ouvir a conversa. O garoto ligou para uma senhora e perguntou, A senhora está precisando de um jardineiro? Não, eu já tenho um. Mas além de cuidar do jardim e fazer a poda, também recolho o lixo. Isso o meu jardineiro também faz, respondeu ela. Eu costumo limpar e lubrificar as ferramentas após o término do serviço, disse a mulher. Mas o meu jardineiro também faz isso, disse a mulher. Eu faço o atendimento o mais rápido possível. O meu jardineiro também me atende prontamente, disse a mulher. O meu preço é um dos melhores. Muito obrigado, mas estou satisfeito com o preço cobrado pelo meu jardineiro. Agradeceu então e desligou o telefone. O executivo disse, meu garoto, você perdeu uma cliente dessas? Não, respondeu o garoto. Eu sou o jardineiro dela. Estava apenas medindo o seu grau de satisfação. Note que o menino, ou o jardineiro, não se expôs a contar vantagens sobre sua capacidade ao seu novo empregador. Mas, de maneira habilidosa, mostrou aquele senhor o seu nível profissional a tal ponto que o homem pensou que ele estava à procura de um novo cliente. E as respostas daquela senhora, sem dúvida, era tudo que o homem queria ouvir. Iria servir-o como uma carta de referência. Reflexão. Será que Jeová está satisfeito com o nosso serviço prestado a ele, tanto quanto aquela senhora com o trabalho de seu pequeno jardineiro? Pense nisso.